Bom pessoal, estou dando uma olhadinha no áudio né, para ver se tem algum problema, opa, deixa eu Arrastar esse cara aqui para baixo, pronto, está no lugar certo, isso aqui não precisa dele aberto, então pessoal, queria voltar aqui só para dizer que a gente vai continuar né, a gente fez esse pedacinho aqui, basicamente na aula passada, a gente copiou aquele template, aquele modelo do soft square, do html, só que o lance é o seguinte, queria mostrar para vocês que depois que eu encerrei a videoaula, eu voltei a essa parte aqui ó, Olha, não sei se é porque tinha um espaço aqui assim ó, eu não sei entendeu, então, ou tinha espaço aqui dentro também, opa, espera aí, vou fazer, não sei pessoal se era porque tinha um espaçozinho, eu limpei ele aqui, mas enfim, a página está funcionando perfeitamente tá pessoal, se você quiser, Depois lá para o final do vídeo pega os nossos projetos que eu vou estar deixando no git, tá, bem após o, a questão do, de encerrar né, essas etapas do curso que a gente está fazendo, a gente está fazendo curso extensivo, então as aulas tendem a demorar, eu tenho que ficar passando informação aqui, né, A ideia é, é que a gente pegue o máximo possível de conteúdo, né, e não faça apenas um crude para, 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 para passar a entender algumas outras funcionalidades mais, mas enfim, eu queria voltar aqui, é porque eu também já estou uns dois dias sem gravar, e aí eu queria alinhar né, a, de repente, de repente alinhar algumas coisas que a gente fez aqui, então, aparentemente, isso aqui está ok, eu ia fazer um template que eu me recorde aqui na index, não sei se a aula está aí no meio, né, Acabei deixando assim lá no soft square, tá, mas enfim pessoal, aqui no nosso projeto, agora a gente tem tudo certinho, eu vou estender essa página, para você copiar, tá, Caso você não esteja visualizando bem aí no YouTube, é interessante que você coloque no HD, tá, na versão de HD, daí você consegue enxergar melhor, tá, vou até fazer o seguinte, deixa eu ver aqui no Windows, Preferences, Editor, Eu não tô, não tô sabendo achar aqui onde ficou, Onde a gente faz, onde a gente aumenta a fonte, tá, eu vou fazer isso, eu vou aumentar a fonte, e no próximo vídeo, eu faço mais uma repassada pelo projeto, Para vocês pegarem algumas propriedades, caso alguém tenha perdido, e não esteja conseguindo visualizar, ok, Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo, foi só para mostrar que isso aqui está funcionando, se tiver alguma coisa que você viu aí, A mais tenta corrigir, mas eu acredito que eu tenha colocado certo, tá pessoal, então assim, deve ter sido algum problema mesmo de compilação de arquivos antigos, ok, Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.